Essa aí é a máquina fazendo o flush, então ela está espirrando todas as cores, tipo uma fumacinha Esse é o flush que ela faz, ou o spray É mais barato você deixar ela ficar fazendo assim o dia inteiro do que você Limpa, passa a solvente e desliga E depois você passa a solvente de novo, passa a tinta e liga novamente Então às vezes é preferível você deixar ela o dia inteiro assim do que você ficar ligando e desligando a máquina Tá? Isso é um spray que ela faz, está controlado pelo color print Tá jóia? Um abraço